Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo aqui no nosso mês especial de agosto. Estamos no BEDA! Mas hoje estou bem feliz para fazer esse negócio para vocês. Sempre pensei em fazer e nunca fiz e estou bem animadinha. Então, vamos lá hoje para mais um vídeo, isso mesmo, brindes para clientes. Você dá brinde para o seu cliente? Você dá brinde para todos os seus clientes? Ou você dá aquele assim, ó, mucrana, que para dar um desconto de um real, o cliente luta até o fim? Então, gente, hoje eu vim falar para vocês que sim, eu sempre mimo meus clientes. Sim, eu sempre dou brindes para meus clientes, independente se é mãe, se é dia de meu pai, se é Natal, se é ano novo, se é carnaval, não importa, tá? Todas as vendas eu dou um mimo, tá bom? Claro que é diferente. A pessoa compra um desodorante, um hidratante, ou qualquer outra coisinha, eu dou um mimozinho. E se a pessoa compra ali acima de 300, 400 reais, eu tenho clientes que compram acima de 500 reais, claro que essa cliente merece mais do que apenas uma única lembrancinha, né? Então, hoje eu vim mostrar para vocês o que que eu faço. Então, vamos lá, gente, o que que eu faço isso? Fora as tradicionais lembrancinhas, que da Alvon a gente não recebe nada, da Eudora ultimamente não andam recebendo nada, uma outra, e da Natura que a gente recebe ainda, né? Só que agora a gente tem que comprar, como na maioria das vezes a gente tem que comprar. Então, eu tenho várias amostrinhas de meninas, de meninos, então... E assim, gente, não necessariamente a cliente mulher, né? Comprou e eu dou uma amostrinha feminina para ela. Às vezes eu dou uma masculina também, tá? Agora, quando é homem, aí eu não dou feminina, só masculino mesmo, tá bom? Porque assim, a maioria das vezes, a maioria dos meus clientes são as mulheres que compram para namorados, maridos, filhos. Então, por isso que eu dou masculina para elas, tá? Agora, o homem é muito difícil comprar um perfume feminino, a não ser que seja Natal, de outras mães, de outras mães, essas coisas, tá bom? Então, eu dou a amostrinha, tá? Sempre a amostrinha. E eu também fiz agora, gente, que eu acho que eu nem mostrei para vocês. Então, assim, quando a cliente faz aniversário, é... E é uma cliente que... Cliente, cliente, gente, porque tem diferença de cliente e comprador, né? Tem um comprador que vai lá e compra de você uma vez por ano e depois volta daqui três anos para comprar uma outra caixa de sabonete. Então, isso é comprador. Aí tem um cliente, cliente mesmo, que compra todo mês ou quase todo mês ou quase toda revista. Aquilo é cliente mesmo. Comprador é uma coisa, cliente é outra, tá? Então, assim, fez aniversário, alguma coisinha assim, ou comprou esses valores, né, muito maiores, então, acima de 300, 400, 500, eu dou uma outra, uma outra coisinha, tá? Da onde vem essa coisinha? Vem do empório da vida da Natura. Então, assim, vocês lembram do tão comentado iluminador da Natura? Olhem só. Lembram dele? O iluminador ultra radiance da Natura, que eu comprei nas cores rosê e dourado. Vencimento do rosê, 10, 21. E vencimento dourado também, 10, 21, tá? Então, mês, 10, ano que vem. Aí, ó, eu tenho vários ainda aqui, tá? Alguns eu vendi. Não vendi pelo preço da revista, confesso que da revista é 50 reais cada um. Então, teve pessoas que eu vendi por 25, teve pessoas que eu vendi por 30, então, depende da pessoa, tá? Depois vai ter um vídeo falando sobre preços, como eu coloco o preço nos meus produtos, tá? Então, eu tenho essa caixa aqui, cheia de coisa. Então, gente, eu uso isso aqui. Gente, eu vou falar quanto eu paguei disso, né? Porque já faz tanto tempo desse vídeo. Eu paguei 2 reais e 10, 2 reais e 20. Gente, mas foi 2 reais que eu paguei nisso aqui, em cada um. Eu paguei 2 reais. Então, assim, imagina, vender por 25, ainda tô, nem sei quantos por cento de lucro dá nisso. Então, eu vendi por 2 reais e 40, né? Eu comprei por 2 reais e 40, uma coisa assim, eu comprei isso aqui. Aí, eu uso como print. O que que eu faço? Ainda mais nessa época, né? Que a gente tá vivendo, que não pode falar o nome. Que tá todo mundo em casa. Então, assim, algumas pessoas, as vendas diminuíram, né? Aqui, no meu caso, graças a Deus, tá fluindo. Não tô falando, gente, que necessariamente... Isso aqui é um exemplo, tá? Que eu uso esse produto. Mas pode ser um batonzinho que você tenha comprado baratinho. Um sabonetinho. Sei lá, qualquer coisa, tá bom? Também não tô mandando vocês fazerem. Eu tô falando o que eu faço, tá? Então, é assim que eu fidelizo o meu cliente. E dou o brinde a ele. Porque quem? Quem? Tirando a mamãe aqui, vai dar um iluminador de 50 reais pra você, assim, de brinde. De uma mata. Me ocupe, né? Eu não conheço nenhuma outra consultora que vai te dar um iluminador da Natura Una. Assim, de mão beijada. Né? Mas a mamãe aqui dá. Então, o que que eu faço? Pego um saquinho. Coloco assim. Dentro dele. Aí, coloco uma amostrinha. Esse aqui é do essencial. Uma amostrinha aleatória, tá? Aleatória, entre aspas. Eu costumo dar a lembrancinha que tá com promoção no ciclo, tá? Nem é que eu tenho protetrega, que todo mundo conhece a minha protetrega baixíssima. Então, não é muito assim. É no que tá de promoção na revista. E aí, gente, eu fiz esses papelzicos aqui, ó. Eu botei lá no Word. E imprimi um monte, ó. E ficaram tudo assim, petitiquinhos, ó. Gente, eu até vou deixar aqui, ó. Talvez eu tire uma foto e colho aí pra vocês do lado. Pra vocês verem o que tá escrito. Nem sei se vai tá de travessado isso aqui, de ponta cabeça. E nesse momento difícil, você esteve presente. Momento de reflexão e de aprendizado. A dar valor aos amigos e clientes que realmente quero ter em minha trajetória. Obrigada é pouco. Deu mais que muito. Obrigada. E tem um coraçãozinho no fundo. Aí, eu pego aqui. Coloco assim na frente. Né, gente? Tudo isso arrumadinho. E não gasto com fita, nem nada, não. Mas eu pego o durex aqui, ó. E boto um durex aqui, tá? E entrego assim na sacola pra cliente. Gente, fala sério, né? Se eu pego uma consultora que me dá um negócio desse, só falta beijar, né? Porque imagina. Eu ia amar. Amar. Tá? Amar. Eu ia amar. No dia das mães, eu dei, gente. Dei pra todo mundo que comprou. Ai, gente, calma. Que é o caminhão do maracujá, da laranja, assim, né? O que que é? Pronto, gente. Aí, no dia das mães, retomando, eu dei pra todo mundo uma dessa aqui. Exatamente assim. Uma amostrinha, um desse, esse cartãozinho. Foi a todo mundo que comprou presente no dia das mães. Então, eu coloquei. Dei pra pessoa, tá? Dei pra pessoa, não a pessoa presenteada. Dei a pessoa que comprou. Então, por exemplo, vai... Então, minha cunhada comprou pra mãe dela. Então, eu não dei pra mãe dela. Eu dei pra pessoa que comprou. Tá bom? Então, gente, é assim que eu... Que eu fidelizo meus clientes, né? É um diferencial, tá? É um diferencial. Porque, independente de eu dar presença, sim ou não, eu sempre dou lembrancinha. Eu... Quando a professora... Ah, quando a professora... Gente, o que que eu tô com professora? Quando a pessoa vai pagar as vezes à vista, eu dou um desconto, né? Eu dou, gente. Dou um desconto. Então, assim... Sabe? É um diferencial que eu tenho, que você pode ter, que várias pessoas têm, e é onde a gente fideliza cliente. Porque eu sou consultora. Pode passar uma casa aqui, minha outra vizinha ser consultora, e lá no final da rua tem outra consultora que vende tudo que eu vendo. Tem mais pronta entrega do que eu. Só que o meu cliente prefere comprar comigo. Por quê? Por causa dos meus cabelos desbotados loiros? Não. É porque eu tenho um diferencial, tá? Então, é nesse diferencial que a gente pega, que a gente fisga o nosso cliente, tá? Sempre tratando bem, dando amostra, dando mimo. Porque, gente, isso aqui... Eu vendi muitos. Quero vender mais desses. Vou vender mais. Só que, gente, né? É um negocinho que eu paguei dois reais. Né? É pra mim... Imagina o que eu já tive de retorno, que eu tenho um negocinho de dois reais, e o que eu tive de retorno de vendas, de retorno de indicações, porque a pessoa pega e me indica pra pessoas da família, pra amigos, tá? Eu ganhei uma cliente de ouro de uma amiga minha que me deu como indicação, assim, maravilhosa como pessoa e compro horrores. Então, assim, gente, olha o quanto eu ganhei, tá? Então, pra mim, não é um dinheiro jogado no lixo, não é um dinheiro gasto à toa, é tudo um retorno, é tudo um investimento. Então, esse dinheiro vai me retornar de alguma maneira, tá? Vai me retornar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai me retornar. E negócios... São negócios, gente. Negócio é assim, não adianta você só querer pra ti e não dar nada em troco, né? Tudo é uma questão de... Sabe? De investimento. Você tem que investir pro seu negócio crescer, né? Então, é isso. O vídeo de hoje, tá? É sobre os brindes, sobre mimos, sobre fidelização e sobre diferencial que eu sou para as minhas clientes como eu as trato. Tá bom? Então, like, dedão aí no like pra mim e voltamos amanhã com mais um vídeo aqui no nosso Beba. Tá bom? Beijos! Tchau!